Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer brinquedos para as aves, tá bom? O brinquedo que eu vou fazer aqui, ele serve para calopsita, periquita australiana, agapornis, o que mais? Um ringné, que vai dar para brincar com ele também, cabeça de ameixa e mustache, tá? Vai ser um brinquedo assim, simplesinho, mais resistente e também vai distrair aí sua ave, tá? Antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram, é esse aqui, ó, é arroba berçário das aves. Bom, vamos lá. Aqui eu estou com uns brinquedos, eu vou acabar reaproveitando eles, tá? Mas todo o material que está aqui, eu vou falar para vocês onde é que vocês vão achar. Eu já até separei aqui na mesa. Então, vamos lá. Aqui nós temos, esqueci o nome disso aqui agora, mosquetão, tá? Você coloca aí gancho mosquetão. Esses aqui que eu comprei são de 32 milímetros, eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Gente, é baratinho. Eu acho que eu gastei uns 15 reais, veio 50 mosquetão, ó. É que eu vi lá para enviar em pouca quantidade, comprar em pouca quantidade, acabava não compensando. Então, como eu tenho bastante ave, eu comprei aí um pacotinho com 50. Se der certo, vocês conseguem até vender isso aqui. Então, sei lá, compra aí bastante, ó, porque é baratinho, acaba compensando. Esse aqui é um mosquetão de 32 milímetros, tá? Esse dourado aqui, ele é um pouquinho maior. Esse aqui, ele é o de 38 milímetros. Mas esse aqui serve. Aqui eu tenho duas argolas. Vocês podem ver se são argolas usadas ou era de um outro brinquedo. Mas essas argolas aqui, vocês conseguem achar tanto no Mercado Livre, tá? Quanto em loja de costura. Pega aí sua avó ou você mesmo, aí se você sabe onde é que tem uma loja de costura. Eles vendem argolas assim. É claro que não vai ser colorida, né? Mas eles vendem argolas lá em grande quantidade. Aqui eu tenho correntes. Essas correntes, se você acha loja de material de construção, gente, é baratinho. É aquelas correntes pra calha, pra não ficar respingando água. Bolinhas coloridas. Essas bolinhas aqui também você acha em loja de costura. Tá? É baratinho. Aqui, no caso, eu tô usando dos brinquedos que foram quebrados. Mas acha em loja de costura. E madeira. A madeira, se você não tiver aí, você pode estar usando até madeira de puleiro, tá? Você pega o puleiro lá. O puleiro vem um... Uma madeira comprida, né? Pica ela em pedacinhos assim, mais ou menos, de uns 5 centímetros. Faz um furinho no meio. Aí você pede, não sei a idade de quem tá assistindo o vídeo. Se você for menor de 16 anos aí, pede ajuda pro seu pai. Pega a furadeira. E faz um furinho no meio dessa madeira, tá? Aqui, no caso, o brinquedo que eu vou fazer com vocês vai ser o brinquedo de argola. O que que eu vou usar? Eu vou usar essas bolinhas. Vou usar essas argolas aqui. Esse mosquetão aqui eu não vou usar, porque ele vai me servir pra outra coisa. E vou usar um mosquetão. Depois, gente, pra montar o resto, vocês podem aí usar a sua imaginação, tá? Um alicate. Se você for menor de idade, aí também pede ajuda pro seu pai. E arame. Esses arames aqui eu comprei o mais fininho, tá? Pra eu poder tá dobrando ele facilmente com a mão. Também acho em loja de material de construção, certo? Então, vamos lá montar o nosso brinquedo. Eu vou pegar um pedaço de arame aqui. Um pedaço legal, ó. Não vou falar o pedaço certo, tá, gente? Porque, assim, é um tamanho aí de cabeça. A gente vai montar um brinquedo. Não é nada que eu planejei, não. Eu só vi uns negócios quebrados aqui. Falei, ah, vamos montar um brinquedinho aí pra galera. Ó, peguei o arame. Tá? Agora, o que que eu vou fazer com esse arame? Eu vou colocar bolinhas aqui dentro. No final dele, eu vou amarrar a minha argola, ó. E vocês deixam bem rentinho, bem apertadinho, pras bolinhas entrarem aqui no meio desse arame. Tá? Com a ajuda aí do alicate, pra você não machucar a sua mão, você pega e torce aí, ó. Tá bem apertadinho, tá vendo? E esse, esse, essa pontinha aqui, que machuca as aves, a bolinha vai cobrir ela. Acho que eu cortei até um arame muito grande, eu vou dar uma diminuída nele. Pronto. E aí, nosso, por enquanto, ficou assim. Se você não tiver esse sininho aqui, não tem problema, tá? Eles se divertem bastante só com argola mesmo. Agora, o que que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou colocar as bolinhas dentro. Vamos ver a cor. Opa! A madeira, lembrando que vocês não precisam, não precisa ser essa, tá? Pode ser madeira tanto MDF sem tinta. Se vocês acharem fácil, aí numa grossura aí, de mais ou menos uns... Um milímetro, tá? Porque senão vai ficar muito fininho. Pode ser de um milímetro. Quinze milímetros. Pra quem não sabe o que é quinze milímetros, é de um centímetro aí, é um centímetro e cinco, tá? Ou pode ser o puleiro. Que eu falei pra vocês do puleiro. Vocês cortam um pedacinho da madeira do puleiro. Faz um furinho no meio com a furadeira. Põe aqui. Por enquanto, nosso brinquedo está assim. Acho que eu vou até arrancar mais bolinhas. Eu vou deixar quatro bolinhas e uma madeira. Eu vou deixar quatro bolinhas. Vou deixar o meu brinquedo assim mesmo, tá, gente? Um brinquedinho simples, só pra eu colocar lá pra eles se distraírem. Se vocês quiserem também, dá pra ter outras ideias. Você pode fazer só com bolinha e madeira. Ou você pode fazer com argola. Fazer bolinhas. Colocar outra argola. Bolinhas e argola, tá? Mas pra não ficar muito grande, porque senão eles não conseguem aproveitar bem o espaço da gaiola, eu vou deixar desse tamanho assim. O que que eu faço agora? Aqui na ponta, eu vou cortar aqui. Corta aí num pedaço bom, pra você poder amarrar o mosquetão. Depois, se sobrar, você diminui. O mosquetão. Como é que eu vou finalizar isso aqui? Eu vou tentar finalizar de um jeito, que depois eu consiga colocar essa ponta aqui dentro. E se eu não consigo colocar essa ponta aqui dentro, eu vou lixar ela, tá? Pra não correr o risco de machucar a ave. Aqui, então, no caso, a gente vai torcer. Ó, eu tô segurando, tá? E aqui eu torço, ó. Vamos ver se eu consigo colocar lá dentro. Se eu não conseguir... Com a ajuda do alicate, você segura aqui de novo. E vira um mosquetão. Certo? Ó, não deu certo o negócio lá. Não parou lá dentro. Então, o que eu vou fazer com essa ponta? Eu vou tentar apertar o elo o máximo que eu conseguir, pra ela ficar bem rente. Aqui com o meu outro arame. Segura ele aí, ó. Ou corta ele também. Corta a ponta. Eu tô numa posição ruim aqui pra prender ele, que eu tô tentando prender e mostrar pra vocês no vídeo. Vai ficar meio ruim. aí. Consegui prender ele aqui, ó. Passa o dedo, gente, pra garantir que não vai machucar, tá? Eu tô passando o dedo aqui, ó. Tô apertando mesmo. Não ficou nenhuma pontinha pra tá machucando a ave. E o nosso brinquedo ficou assim, tá? Um brinquedinho simples. O que que eu gastei com isso aqui? Só com mosquetão. E se eu fizer a conta aqui, sei lá, 50 dividido por 15, que foi o que eu paguei, 15 contando com o frete, tá? Isso aqui foi questão de centavos, que foi o que eu gastei aqui. E isso aqui, ó, é um rolo bem grandão. Eu acho que eu paguei 2 reais. Se você comprar isso aqui na loja de costura, você vai comprar um monte de bolinha, vai pagar, assim, questão de 2, 3 reais também, um saco com bolinha. Então, você aí que não tem muito dinheiro, ou, sei lá, quer montar aí, quer fazer a sua criatividade, tá? Dá pra você bolar bastante brinquedinhos. Eu, no caso, fiz esse aqui porque era o material que eu tinha, tá, gente? Isso aqui já vai divertir bastante elas. A madeira, que no caso, elas vão comer. Então, você que quer fazer um brinquedo mais resistente, se você não quiser ficar montando toda hora, no lugar da madeira, você pode colocar mais argolas também. Ou deixar só argola no fundo e montar um monte de bolinha, porque eles gostam de ficar rodando essas bolinhas também, tá? Aí, o resto vai dar criatividade de vocês. Se você gostou aí do brinquedinho, gostou da ideia que eu dei, falei até onde compra aí os materiais. Aqui, no caso, esse aqui eu reutilizei, mas acha em loja de costura, até no Mercado Livre. Esse aqui foi o material de construção. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre. O alicate, eu peguei aqui do meu namorado, o alicate. A tesoura que eu achei que ia usar, nem usou. E o araminho. O araminho, eu comprei também em loja de material de construção. O porquê eu usei o arame e não usei a cordinha? Como vocês podem ver, elas estouram muito fácil a cordinha, tá? Sem contar que eu acabei pegando uma calopsita que ela tava tentando comer a cordinha, e se ela come, isso aqui faz muito mal pra ela. Ó, a maioria dos brinquedos, ó, elas estragaram porque elas quebraram a cordinha. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Quebrou por causa da cordinha, tá até o mosquetão aqui em cima ainda. Bom, enfim. Então, pra não ficar quebrando e não correr o risco dela também comer essa cordinha e acabar fazendo mal pra ela, eu usei o arame, que é muito mais resistente. O cuidado que vocês têm que ter é sempre de esconder essa pontinha, tá? E se a pontinha ficar à mostra, você passa o dedo pra ver se vai machucar a ave. Se você vê que for machucar, aperta mais e lixa. Aí você passa o dedo de novo até ele ficar bem lisinho, não machuca. Que é o caso desse aqui, ó. Quase não dá pra ver a ponta aqui, que eu apertei bastante, e eu passo o dedo aqui, ele não machuca. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já dá um like aí, compartilha bastante esse vídeo, que é uma ideia bem bacana aí pra você que tem bastante ave, ou pra você que, sei lá, tem bastante imaginação, tem algumas coisas aí na sua casa que você acha que dá pra aproveitar pro seu bichinho de estimação. Se inscreve no canal se você não for inscrito, e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui embaixo, arroba berçairodasaves, e até a próxima! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal